As obras já começaram e devem ficar prontas em cinco meses, se o clima não atrapalhar. O que vai ser investido é um valor de R$ 280.090 na reforma e ampliação de toda a sede do SAMU, através da nova regulação do SAMU, na área dos telefonistas lá, a parte dos alojamentos, do plantão que fica durante as 24 horas também vai ser remodelado. Toda aquela área aberta do SAMU vai ser coberta, então aquele acesso externo vai ser todo coberto, com melhor acesso às estruturas do próprio SAMU, então a pessoa não vai precisar andar na chuva, se molhar e tal, em contato com o frio direto ali. Vocês também já compraram parte da mobília que vai ser utilizada após essa reforma? Sim, tem um valor de R$ 140 mil que é destinado à compra do mobiliário, ele já veio no ano passado, então a gente já adquiriu através das datas de registro de preço e já comprou até já estar pago só aguardando a reforma para a gente poder instalar os equipamentos no local lá. O superintendente da Secretaria de Saúde, Luiz Delgobo, disse que as obras não irão atrapalhar as atividades do SAMU, que trabalha 24 horas sem parar, atendendo em média 120 casos de urgência e emergência por dia. O SAMU é um serviço que não tem como voltar atrás, é um serviço que há necessidade da população, tanto quanto do seate também. Nós contratamos agora sete médicos para compor a equipe do SAMU também. Está vindo mais uma ambulância através do governo federal, do SAMU mesmo, que eles mandaram o equipamento e não a verba, na verdade, e para o segundo semestre acredito que já deixa de estar aqui.